No primeiro sábado de março, o projeto Nossa Escola chegou à Vila Belmiro. Na escola municipal, professora Emília Maria Reis, alunos, familiares e pessoas da comunidade puderam participar de aulas de gastronomia e de artesanato em tecido. Para marcar o início do projeto, foi realizada uma apresentação musical. A ex-educadora e cantora Giovanna Razzucchi e o violinista Reinaldo Andrade tocaram sucessos da música popular brasileira. Alguns dos espectadores até caíram no samba. O projeto Nossa Escola faz parte de uma série de programas realizados pela Secretaria de Educação, que oferece vários tipos de cursos em diversas escolas espalhadas pela cidade. Nossa Escola é um programa que faz parte do programa maior, que é a escola total. Em outras escolas, nós estamos tendo estética, maquiagem, aula de informática. Eu sempre venho aqui, sempre estou aqui com os filhos e tem sido muito bacana poder estar participando de cada atividade que tem aqui na escola.